Nossa, eles aqui no palco, vocês dois, fizeram a mesma coisa que o Alisante fez no meu cabelo. Nata! Fala aí, já. Pois é. Joguei um pão em cima da boca. Isso vai morar na boca. Sabe quem tem que eliminar uma pessoa, sabe quem tem que eliminar uma. Então não tem nada a ver com isso, viu, fia? Fica aí. Vamos para o modo do palmômetro. O palmômetro, quem não sabe, quem não conhece, é um sistema que mede a palma de vocês, viu? Então vamos lá. Pera aí, fia. Não vai ser alguém quando cresceu. Eu? Que anão! Recebeu um cachê de 60 reais pra voltar pra casa. Deixa eu pagar mais de volta lá em casa. Aplausos para ela, uma boa. Não passou? Dois e bem. Aplausos para o Marlon Jaquil. Aplausos para o Marlon Jaquil. Aplausos para o Marlon Jaquil. Você vai ganhar uma passagem de ir de volta à rodoviária. E fazer uma visita sem limites na loja esplanada. Sem limites, quer dizer, nenhum limite. Você só vai olhar pras vitrinhas, pelo menos, viu? Certo? Você vai receber o boné? Vogue. Receba aí um... Caboçu. Certo? Olha, tchau. Aplausos. Deixa eu recorrer. Você é gay? Quase. Ativa ou passiva? Passiva. Oi? E gente que come, né, bicha? Olha... Ela disse o quê? Passiva. Passiva, né? Ah, é, é, é. Bom, ela foi sincera, né? Quem não conhece ela, ela é... Chinesinha da Boca Quente. Ela trabalha na zona aqui perto, né? Será barbariza, né? E quem não conhece ela, que está fazendo seu novo filme, né? Veira... 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 Eita... A garota tetran, olha a movada eletrônica. Veira... E quem não conhece Karuaru, tem um túnel escandalo, você passa por ali, que você tá vendo? Cuida bicha. Manda um recadinho para quem é beijinho. Não? Certo, tá bom! É... Então, faz também que vai sair no YouTube. E vai passar no Orkut. Vai passar no Orkut. beijão pra quem? já mandou, né? tá o negócio da beija quem acha que ela chupa pica? uma palma só olha tá passando quem acha que ela dá um ritinho uma palma só ai, desculpa, olho pra você já era pra ver descido, viu, linda peraí, bicha, a história foi muito pesada a história foi muito pesada eu acho que a bicha tem que ser delincada quem acha que ela enche bola? levanta o dedo tá vendo? quem acha que ela caga pra dentro? levanta o dedo todo mundo caga pra dentro, enche bola aplausos pra ela vai falar, Magalhães olha só, Elma parece uma samambaia bicha e mais assim a trapadeira ai do jeito que você já tá gente, só quero dizer que em maio tem surpresa, viu eu, Diet Light prometemos, né? aguardem fala ai eu to me despedindo pra quem fica da educação conversando com o DJ França beijinhos no almoçado do Chimel e... tchau 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 ainda não, me agradecer a Tiffany lá quem é pra mim Tiffany tchau 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 maravilhoso, que eu tenho no gel e a galera com o atalho de paixão fora um papai do relacionamento que eu tive assim, um caso amoroso, um escândalo que é o meu amor de coração, que ele foi embora que eu estou em luto e se chama Gustavo quem ele conhece, ele é uma grande pessoa então gente, queria agradecer a presença a todos vocês, valeu mesmo de coração certo? que pra mim eu sou uma garota residente daqui de uma pessoa obrigado Ana, obrigado Dani Bananinha e até a próxima também curta o som do DJ, maravilhoso estar ali obrigado as montadas e as desmontadas aqui venham curtir, aqui pararam pra assistir sem querer jogar uma pedra na bicha mas está por aqui pra dar pra pá um beijo de Vita-se e até mais, tchau tchau